Galera, a LT60 eu fui ligar ela pra bater os panos de chão, se centrifugar né, os panos de chão, gente, a placa dela queimou, a placa dela queimou, de maronha aqui, esfocar ela, pronto. Bom, eu fui bater os panos de chão nela, gente, a placa dela queimou junto com o pressostato, começou, ela começou a fazer, que a bomba não acionava que o pressostato tava queimado, e a luz do painel não parava de acender e apagar. Aí ela começou, aí ela, foi eu ligar ela, ela começou a girar o bater, o turbilhonador dela na hora, eu descobri que isso aqui não é ímple, ele é turbilhonador. E o cesto, zero, o cesto ele só ficava assim ó, aí o turbilhonador dela ficava girando. Aí, gente, eu não entendi nada disso. Aí o técnico veio aqui pra fazer manutenção nela ontem, ele foi, piorou, e hoje ela parou de funcionar tudo. Ele colocou o pressostato de uma LTW11, de uma LES11, placa de uma LTC07, que não deu certo, queimou, e pressostato também queimou. Mas o motor dela, já era, ela já era, gente, eu não vou gastar dinheiro mais nela não, não vou não.